Um quarto de hora, meimei. Quando tiveres um quarto de hora à disposição, reflete nos benefícios que pode espalhar. Recorda o diálogo afetivo com que refaças o bom ânimo de algum familiar. Dentro da própria casa, das palavras de paz e amor que o amigo enfermo espera de tua presença, de auxiliar em alguma tarefa que te aguarde ou esforço para limpeza ou reconforto do próprio lar. De conversação edificante com uma criança desprotegida que te conduzirá para frente às sugestões de boa vontade de estender algum adubo a essa ou aquela planta que se te fez útil e do encontro amistoso em que a tua opinião generosa consiga favorecer a solução do problema de alguém. Quinze minutos sem compromisso são quinze opções na construção do bem. Não nos esqueçamos de que a floresta se levantou de sementes quase invisíveis, de que o rio se forma, das fontes pequeninas e de que a luz do céu em nós mesmos começa de pequeninos raios de amor, a cenose irradiarem no coração. Música 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 Música